Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Vamos lá falar. Renault Captur, lançando aí sua versão de 1.3 turbo, com preço de 1.0 turbo completo, só que mais pelada. A Renault Captur, antigamente vinda com sua motorização 2.0, aspirado, rendendo aí seus 148 cv e 20 kgfm, e com câmbio de 4 marchas, nada eficiente. E outra motorização vinda também com 1.6, aspirado, rendendo seus 120 cv, com 16 kgfm, não aguentando muito aí levar essa carroceria pesada dele, fazendo com que o consumo do veículo seja muito alto. E sua motorização agora vindo renovada para atender o seu novo público, adotando aí sua nova motorização. Agora vamos ver se vai melhorar esse conjunto. Motorização vindo aí com 1.3 turbo, projetada em parceria com a Mercedes-Benz, para quem não sabia, e que já estava disponível nos seus modelos alemãs aí de classe A, GLB e GLA. E somente algumas mudanças foram feitas aí para passar para versões flex. Entre as versões delas estão a Intense, que é a intermediária, custando aí seus 124.990 reais. Vai ser uma versão de motorização melhor, porém com menos opcionais, deixando de lado aí seus faróis full LED, vindo também com nova grade, novo para-choque e faróis em neblina, em LED, acompanhado de luzes diurnas em LED também. Minhas rodas vão ser de área 17, vindo com o mesmo desenho da Renault, do exterior do novo Renault Captur, mudou algumas coisas. O acabamento recebeu o melhor material na sua parte superior, de painel e manteve os bancos. O sistema multimídio agora vai vir com 8 polegadas e com compartilhamento, Apple CarPlay e Android Auto. Mas ainda vamos precisar de fios para fazer essa compatibilidade. Os bancos dessas versões vão ser em couro preto, quanto a versão mais top de linha e cone, que já vão apostar em couros que estão mais na moda, chamados de marrom. Essa versão da Captur aí já aposta num visual mais alto, cuja é uma característica forte para quem procura um SUV. E na linha 2022, o Renault Captur recebeu novos upgrades na coluna de direção, você podendo agora ter ajustes de altura e de profundidade. Outros equipamentos no redor do Renault Captur vão ser eles agora controle de estabilidade e tração de assistentes de partida em rampas, chave presencial ou partida por botão, ar-condicionado automático, sensor automático, sensor de estacionamento traseiro, sensor de chuva, saída de USB, faróis automático, volante multifuncional, 4 airbags frontais e laterais. E a sua mais nova novidade aí agora que vai ser o motor 1.3 turbo, pegando aí seus equivalentes 170 cavalos de potência e 27 quilogramas força métrica. Ou seja, ele vai ser mais potente e mais econômico do que as versões 2.0 ou 1.6 aspirados antigamente. Quanto a mudança feita aí no Renault Captur vai ser agora o seu câmbio CVT simulando aí 8 máquinas. Números de 0 a 100 aí apontam que antigamente na versão 2.0 demorava-se 12 segundos para fazer 0 a 100. Já nas versões 1.6 aspirado, ficava na casa dos 14,2 segundos. E na nossa nova motorização 1.3 turbo, ele chega aí de 0 a 100 na casa dos 9,2 segundos. O consumo na cidade antigamente no seu 2.0 chegava aí nos seus 6,5, enquanto nessa nova motorização de 1.3 turbo vai chegar aí nos seus 8 quilômetros com 1 litro, beleza? Então é isso, comenta o que vocês acharam dessa nova Renault Captur, né? Eu fico falando antes, mas as duas são quase a mesma coisa. Comenta, se inscreve, compartilha com seus amigos para o YouTube, para ajudar a compartilhar para mais pessoas. E até mais no próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.